Alô galera, dia 6 de dezembro, estaremos lá no MASP mais uma vez, demonstrando a nossa insatisfação com esse governo corrupto e ineficiente. Este governo não nos representa, o PT não quer o povo na rua, e nós estaremos lá, levantando as nossas bandeiras, de forma aguerrida, mostrando que nós queremos investigação e agilidade no caso do Petrolão. É isso aí pessoal, essa aqui é uma chamada de movimento Brasil Livre, não apenas em São Paulo, mas em todas as capitais do país, diversas lideranças vão estar junto com a população, clamando pela investigação do Petrolão e para a defesa das instituições democráticas. Vale lembrar que no dia 6, várias lideranças da sociedade civil, várias lideranças políticas do país também estarão presentes, estarão prestigiando, até porque as pautas que nós estamos defendendo são pautas democráticas e são pautas realistas, adequadas ao momento que nós nos encontramos. O pedido de impeachment será feito e será aclamado pela população, tão logo a relação material da presidente Dilma Rousseff com os envolvidos no escândalo Petrolão for comprovada. Então nós estamos aguardando apenas isso para o pedido de impeachment. Portanto agora é para defender as instituições, para defender as investigações e vamos embora, estamos contando com vocês dia 6. Agilidade, moralidade é o que nós queremos. Dia 6, em São Paulo e por todo o Brasil, estaremos na rua. Para o mundo todo saber que nós queremos justiça, conto com cada um de vocês. Todos estão convidados. Forte abraço. 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 Obrigado.